...da novela, através da edição eletrônica. A coisa toda é feita assim. Primeiro, é recortada a imagem dos atores em cena. Depois, junta-se essa imagem a outra pré-gravada com os visuais do fundo do... Daqui a pouco, os bons tempos da cinédia estão de volta. Quando se fez... Comeu construir o seu sonho, uma Hollywood tropical. E foi assim que nasceu a cinédia de Adhemar Gonzaga. Então, prepare o seu coração, porque a gente vai lembrar agora... Um pouco dessa época de ouro. Uma época em que cinema brasileiro era sinônimo de alegria. Na década de 20, o cinema já era a diversão predileta dos brasileiros. Entre eles havia Adhemar Gonzaga. Um crítico de cinema apaixonado pela chamada Sétima Arte. Que fez seu primeiro filme, Barro Humano, em 1929. Adhemar ia sempre a Hollywood. Convivia com estrelas de cinema e aprendia a fazer filmes. Tudo isso para fundar, em 1930, a Hollywood brasileira. Ou melhor, a cinédia. Com estúdios grandes e bem equipados no bairro carioca de São Cristóvão. Hoje, Adhemar Gonzaga é considerado um pioneiro. O Rio tinha tudo para ser a meca do cinema nos trópicos. Lindos cenários naturais, público garantido... E um assunto perfeito, o carnaval. Que tomava conta das duas. O primeiro filme da cinédia foi Lábios Sem Beijos. A atriz, Lelita Rosa, era a moça que largava a família pelo homem amado. O ator Paulo Moreno. Foi um escândalo. Porque apesar do nome, o que o filme mais tinha era beijos e mais beijos. Sucesso absoluto. Daí em diante, a cinédia produziu ao menos um filme por ano. As estrelas vinham do rádio e do teatro de revista. Mário Reis. Dircinha Batista. Francisco Alves. Carmen Miranda. Também se quebra pelo chão. Quem também tem muitas histórias para contar é a vedete Virginia Lani. Que fez a primeira cena de Lu em filme brasileiro. Em Anjo do Lodo, ela ia mostrar o corpo inteiro. Mas a censura não deixou. Só apareceram as pernas famosas pela beleza. Mesmo assim, Virginia Lani teve muitos problemas. Porque ninguém gosta mais de tirar a roupa do que eu. Sempre gostei. Sempre gostei. Eu enfrentei uma barreira tremenda. Inclusive, a ponto de ser excomungada pela igreja. Pois, se houve até proibição. Para que eu subisse o outeiro da glória. Mas havia mais escândalos na era da cinédia. A atriz e bailarina Eros Voluzia arrasou com essa dança sensual. Esse figurino ia dar o que falar até nos anos 90. Debaixo das contas, ela não usava nadinha. A atriz Dea Selva foi mais recatada. Mostrou só o joelho em Ganga Bruta. Mesmo assim, outro escândalo. Hoje, Ganga Bruta é um clássico. Mas foi um fracasso de bilheteria na época. Porque ainda era mudo quando já chegavam por aqui os filmes falados. Adhemar Gonzaga, então, investiu alto e pesado para produzir filmes falados. Ah, não faz mal. Eu só viajo de gravata torta. É sedução. E cantados também. Aí vieram os grandes musicais com os cantores do rádio. Nós somos as cantoras do rádio. Levamos a vida a cantar. De noite, embalamos teu sono. De manhã, nós vamos te acordar. Pirata, você não me engana. Pirata, a areia de Copacabana. Os filmes tinham padrão quase roliudiano. E sotaque bem brasileiro. Nem se pensava em economizar na produção. Em matéria de efeitos especiais, os técnicos faziam de tudo. Neve no Rio de Janeiro, em Bonequinha de Seda. Índios de Verdade, em Aruanã. E centenas de figurantes e um pinguinho de gente. Mas quem arrasou mesmo foi Orson Welles, que veio filmar Nem Tudo a Verdade no Rio. A aventura brasileira do diretor de Cidadão Kane ficou inacabada. Até 1971, quando Ademar Gonzaga sofreu o primeiro infarte, a cinédia passou por períodos às vezes complicados, às vezes mais a menos. Foi nessa época que a filha de Ademar, Alice Gonzaga, resolveu tomar a frente dos estúdios, que funcionam em Jacarepaguá desde então. Alice viveu toda a história da cinédia. Ela aparece aí, em Bonequinha de Seda. Ademar morreu em 78. Hoje, Alice Gonzaga administra os estúdios, que estão ocupados em tempo integral. As atividades do estúdio hoje são variadas. Além do aluguel do estúdio para gravação de novelas, temos ainda também gravações de clips, de filmes publicitários e longa-metragens e até ensaios de conjuntos musicais que os produtores independentes costumam realizar na cinédia. Daqui a pouco tem três patetas e tem muito mais. Tchau, gente. Tchau, gente.